Atenção você que ainda não tomou a vacina contra o Covid-19 e você que está com a segunda dose atrasada. Nós sabemos aqui em Caicó mais de 6 mil pessoas ainda não se vacinaram nem com uma dose e mais de 2 mil não voltaram para tomar a segunda dose contra o Covid-19. Neste sábado tem mutirão da vacinação, uma mega vacinação aqui em Caicó, lá no posto Silvino Dantas que fica ali na Coronel Martiniano, no centro aqui de Caicó. E também sexta amanhã será realizada uma testagem em massa para a população aqui de Caicó. Então você fica atento aqui na matéria com o Jardim de Noronha que explica mais detalhes sobre essa testagem em massa sexta-feira e vacinação em massa no sábado aqui na cidade de Caicó. Nesse dia 26, sexta-feira, estaremos com o dia D de testagem para Covid. Então vai ser um dia que vai ser realizado suave e rápido na população mesmo sem sintomas. Porque qual é o critério de realização de exames? Geralmente as pessoas que estão com sintoma entre 3 e 7 dias a gente coleta o suave. Mas nesse dia D de testagem, a estratégia que nós adotamos é que durante o dia a equipe do Sereste vai estar nas praças de mototaxi realizando essas coletas nos mototaxistas e à noite nós estaremos com a equipe do centro Covid na praça de alimentação realizando a testagem. Então quem é que entra? Quem são os critérios de elegibilidade para realizar esse suave rápido? Pessoas que tenham sintomas respiratórios com mais de dois dias de sintomas, pessoas que não tenham sintomas, mas tenham frequentado nos últimos 15 dias lugares com grandes aglomerações, pessoas sem sintomas, mas que tenham tido contato com alguém que positivou nos últimos 15 dias, atletas que praticam esportes coletivos e pessoas que também não tenham sintomas, mas trabalham em ambientes fechados com muitas pessoas. Então amanhã durante o dia será nas praças de mototaxi e à noite vai ser na praça de alimentação. Já com relação ao dia D de vacinação, nós estamos promovendo neste sábado, dia 27, a mega vacinação contra a Covid. Nós já temos semanalmente divulgado o calendário vacinal, onde todas as unidades básicas de saúde têm realizado a vacinação, mas nesse sábado a gente vai dar uma intensificada. Então no centro da cidade, na unidade básica de saúde Silvino Dantas, nós estaremos com vacina para a Covid. É um sábado, é um dia estratégico, porque muitas pessoas trabalham durante a semana, não tem como se vacinar. Alguns caicolenses que passam a semana fora, então só vem para caicol no final de semana também. Então a ideia é que nesse sábado a gente consiga contemplar essas pessoas que não conseguiram ainda receber sua primeira dose ou estão com a segunda dose em atraso. Então nós teremos primeira dose para a população geral de 12 anos acima. Então quem não tomou a vacina ainda, procure a unidade de saúde nesse sábado. Teremos segunda dose de Pfizer para quem recebeu a primeira dose até dia 20 de setembro. Segunda dose de Coronavac para quem recebeu a primeira dose até dia 1º de novembro. E segunda dose de Oxford para quem recebeu a primeira dose até dia 20 de setembro. Teremos a D3 ou dose de reforço também para profissionais de saúde e idosos os que já tomaram a segunda dose ou aquela dose única da Janssen há cinco meses. Então quem recebeu a segunda dose ou dose única até dia 22 de junho já pode estar procurando também essa dose de reforço nesse sábado. Então não tem desculpa para quem está aí com a dose atrasada e também quem ainda não tomou a primeira dose, o mutirão da vacina, mega vacinação neste sábado, né? Vai funcionar de que horas até que horas lá no posto do Silvino Dano? Vai funcionar das 7 às 13, exatamente. Não tem justificativa. Algumas pessoas diziam que durante a semana era complicado estar saindo do trabalho, das escolas ou vindo de fora, mas é final de semana todo mundo está quieto. Então é um dia realmente de quem não conseguir onde receber sua primeira dose ou a segunda dose procurar. E eu faço um apelo realmente para que as pessoas possam procurar essa vacinação porque nós temos um alto número de pessoas que não receberam a primeira dose ainda. Nós estamos com uma média de 6 mil pessoas que não receberam a primeira dose ainda e temos mais de 2 mil pessoas com a segunda dose em atraso. A gente tem observado que os números de casos positivos têm aumentado, a demanda do centro Covid tem aumentado, o número de internamentos e de óbitos também tem aumentado. Então a gente faz esse apelo para quem não recebeu a primeira dose ainda ou quem está com a segunda dose em atraso e colocar o seu calendário vacinal em dia. A gente tem um dia que está em atraso e colocar o seu calendário vacinal em dia.